Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Bem-vindos ao apostolado Bento XIV. Hoje para falar de uma das coisas mais gostosas, que é a alegria de ver o seu progresso. Por quê? Porque hoje é um especial de 500 inscritos, né moçada? Ah, meus queridos, finalmente chegamos. Daqui a pouco é um mil, hein? É um besto, não. E como especial foi escolhido esse personagem histórico grandioso da Igreja Católica, chamado Balduíno IV. Por que o Rei Balduíno? Algum motivo especial? Primeiro, a história da Igreja é sempre interessante. Segundo, mesmo no sofrimento, sempre buscar a Deus. E terceiro, um amigo meu fez esse pedido para mim, há muito tempo atrás. Promessa é dívida, então nós estamos cumprindo. Vamos começar então. Após a primeira cruzada convocada pelo Papa Beato Urbano II, o santo sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo foi reconquistado das mãos dos malmetanos. E os cristãos fundaram em Jerusalém um reino, por seu augusto vínculo com o Salvador. Veja, então aqui nesse começo, nós estamos falando antes do próprio Balduíno. Nós estamos falando, se não me engano, da primeira cruzada. E que foi a conquista da Terra Santa e lá formaram-se um reino cristão, um reino católico. Mas aí que está, foi uma glória gigantesca, mas não foi uma glória esbanjada em ouro, em prata, mas uma glória religiosa. A terra estava nas mãos de Jesus Cristo. Infelizmente, o reino foi envenenado pela ambição. No século XII, seu antigo esplendor caminhava para o ocaso. Se de início a corte de Jerusalém havia sido um baluarte de despretenção, a ponto de seu primeiro monarca, Godofredo de Beaulion, ter recusado uma coroa de ouro por não ser digno de portá-la onde Cristo quis ser coroado com espinhos, agora ela jazia corrompida pela vaidade. O ideal das cruzadas se extinguia. Então aqui nós estamos falando da corrupção do reino de Jerusalém. Olha o nível do primeiro rei. Não, eu não quero ser coroado com ouro, porque Jesus foi coroado com espinhos. Ah, então nós estamos chegando, estamos chegando no baluíno. O rei Amaury I, descendente da nobreza de Anjou na França, presenteou a cidade sagrada com o virtuoso herdeiro do trono. Sua dedicação nos estudos, sua vivacidade durante as recriações, sua agilidade na equitação superior dos seus ancestrais, teria levado todo o reino a depositar nele as maiores esperanças. Se o menino já não estivesse em sua terna idade, marcado com um sinal de sofrimento. Então tá vendo, nós estamos chegando nele. Aos nove anos de idade, Balduíno deparou-se com uma tragédia. Guilherme de Tiro, seu educador, narra que certo dia enquanto brincava com outras crianças de sua idade, percebeu que nenhum golpe lhe causava dor, mas eram tomados com indiferença. Abre aspas. Eu pensava a princípio que nele havia mérito da paciência e não falta de sensibilidade. Chamei-o, pus-me a examinar de onde provinha tal conduta e descobri, finalmente, que seu braço e sua mão direita estavam um tanto insensíveis. Essa situação inquietou Guilherme e, sobretudo, o pai do menino. Após terem consultado os médicos, suas piores suspeitas se confirmaram. Ele adquirira a lepra, doença incurável naquele tempo. A lepra, para quem não sabe, que é a rancemíase, faz com que a pessoa perca a dor na área afetada. Se eu não me engano, ela é viral. E também faz com que a pele fique na carne viva. Então, pensa, aos nove anos de idade, Balduíno, na Idade Média, era uma doença incurável. Era uma doença que matava. Hoje, existe cura, existe tratamento, mas naquela época, não. O coitado do jovem estava, basicamente, condenado à morte. Isso que era muito triste. Ao chegar à puberdade, Balduíno foi avisado de seu mal. Entretanto, a notícia, em nada abalou a força viril de sua alma. Ainda tão pequeno, vendo-se convidado pelo divino Redentor a subir o calvário, portou-se como um herói e jamais recuou diante da dor. Isso que vocês vão perceber muito no Balduíno. Mesmo sofrendo com a dor, porque a pele fica na carne viva, inevitavelmente vai doer. Então, Balduíno não fraquejou. É isso que é sensacional. Se mantém firme e forte na sua convicção cristã. Com a morte de Amauri I, o príncipe foi coroado e sagrado na igreja do Santo Sepulcro, em 15 de junho de 1174, com apenas 13 anos de idade. Desde então, passou a ser chamado Balduíno IV. Vamos ficar em choque. Esse jovem rapaz que se tornou o rei, nós podíamos imaginar um drama, não é? Então, olha, na Terra Santa do Nosso Senhor Jesus Cristo havia operado admiráveis prodígios surdos. Louvirem, cegos enxergarem, paralíticos andavam, sua cinta e sombra afugentavam as enfermidades. Ali, sobretudo, o Redentor curara leprosos. Será que depois de tantos anos, os valorosos milagres na Terra Santa haviam acabado? Não poderia ele devolver a saúde ao jovem rei? Certamente, pensamentos como esse invadiam a alma de Balduíno, enquanto ele passeava pelas ruas de Jerusalém. E a esperança de um milagre lhe dava um alento para continuar seu governo. Contudo, ele estava disposto, se a cura não viesse, a manter-se firme em seu dever, porque também o Cordeiro Divino, chegado e desfigurado como um leproso, havia se assentado sobre o trono da cruz. Então, ele pensava, poxa, será que tem cura para mim? Mas, ao mesmo tempo, ele refletia. Se não vier a cura, eu vou cumprir o meu dever como cristão. Até o fim eu vou lutar, porque Jesus até o fim lutou. Isso que é sensacional. Ora, o sofrimento do príncipe não se restringir à sua doença. Na corte de Jerusalém, engraçavam ambição e interesse. Como ele não poderia ter descendentes, todos cobiçavam o trono, e, longe de lhe desejar a recuperação, ansiavam por sua morte. Conhecedor do estado da nobreza, Balduino pressentia a ruína de seu reino. Não havia ao seu redor quem fosse digno de lhe suceder. Como se não bastasse essa circunstância, Saladino, chefe dos inimigos de Cristo, os malmetanos, muçulmanos, aproveitando-se de uma série de circunstâncias, entre elas, o fato de reinar em Jerusalém um menino leproso, decidiu iniciar uma série de investidas para tomar posse de Damasco, cidade-chave para a conquista de todo o território. Nesse contexto, deu-se o primeiro combate de Balduino. Com 14 anos de idade, ele comandou o exército católico, unindo-se às tropas de Raimundo de Tripoli, seu primo. No dia 1º de agosto de 1176, na planície de Bega, o rei leproso alcançou uma estrondosa vitória após o duro enfrentamento. Apesar de sua doença, ele cavalgava como um verdadeiro guerreiro e empunhava a lança com extrema força. Os cavaleiros cristãos comprovaram o gênio militar de seu governante e a bravura de seu temperamento. E, de volta a Jerusalém, ele foi aclamado por todo o povo. Balduino, tudo bem que aquela região já era muito quente, mas ele se vestia com roupas pesadas para esconder a lepra, né? E aquela máscara realmente dá para esconder literalmente a fraqueza da lepra. Isso dava uma imponência. É tão conhecido esse rei. Olha só, com 14 anos, ele venceu ninguém mais, ninguém menos que Saladino, minha gente. Isso mesmo, Saladino. Se vocês não estão ligados, esse é um dos maiores generais muçulmanos da história. Essa alma invencível, vendo tantas tragédias despencarem sobre sua cabeça, enquanto a cada dia a lepra se manifestava como os sintomas mais atrozes, teria todas as desculpas para dispensar-se de suas ardas obrigações de guerreiro. Ele travou, entretanto, os mais gloriosos em signos combates, um dos quais especialmente memorável aconteceu em Montesigard. Não, perdão. Mont-ti-di-zard. Agora sim. Aproveitando a ausência de Baldwin e das tropas cristãs, que lutavam em Ascalon, Saladino precipitou-se com a presunção sobre a cidade santa. O jovem rei, já com 16 anos, sofrendo as dores e suas chagas abertas que se chocavam contra a armadura, deixou Ascalon, onde havia obtido uma nova vitória, e saiu à procura do sultão. Com apenas 370 cavaleiros, a maior parte deles guerreiros de retaguarda, surpreendeu-o no caminho de Jerusalém. Mas o imprevisto não suplantava a desproporção monérica entre os dois exércitos. Os cristãos eram em poucas centenas contra dezenas de milhares. Baldwin sentiu a hesitação dos seus... No caso, os guerreiros de Baldwin, citaram-se porque... Pensa, eram poucas centenas de soldados, poucas centenas de cavaleiros contra milhares de muçulmanos. E os muçulmanos têm uma coisa, vantagem numérica. Eles são muito numerosos. Esse é o grande problema. Desceu, então, do cavalo e prostrou-se com força a face em terra diante de um fragmento da verdadeira cruz, carregado pelo bispo Alberto de Belém. Tomado pela fé, implorou a Nosso Senhor Jesus Cristo que lhes alcançasse a vitória. Em seguida, deu-se a cena inubitavelmente emotiva. Sobre o rosto chargado de Baldwin, recém erguido no chão arenoso, corriam lágrimas. Diante de tamanha sublimidade, os soldados elevados juraram vencer ou morrer. Em seus corações, a cólera santa passou a disputar com a fé e o ideal das primeiras cruzadas voltou a brilhar. Estavam todos cheios da graça celeste que os tornava mais fortes do que o costuma. A batalha se iniciou. O exército muçulmano, muitíssimo mais numeroso, não foi capaz de conter o ímpeto das cargas de cavalaria dos francos. Já sobre a sombra da noite, estes se lançaram a perseguir os fugitivos. Saladino conseguiu escapar, mas ao chegar ao Cairo, centro do império malmetano, viu que lhe restavam somente algumas centenas de soldados. A vitória cristã em Montesgarde havia sido total. Esse belíssimo feito, obtido com o auxílio do céu e considerado por Guilherme de Tiro, como mais memorável ocorreu no terceiro ano do reinado de Baldwin IV, que foi gloriosamente recebido em Jerusalém ao cântico Essa música é muito linda, cara. Olha, me arrepia só de narrar isso para vocês. Ele impôs respeito ao inferno. Muitos poderiam pensar que se Baldwin não fosse leproso, a história teria sido bem diferente. Contudo, embora possa haver algo de verdadeiro nessa afirmação, não podemos deixar de considerar que, sem essa paradoxal desventura, o reino de Jerusalém jamais possuiria a glória de ser governado por um monarca tão semelhante ao divino Redentor. E trata-se de uma dádiva incomparável. Com efeito, a união de Baldwin com o rei crucificado tornou-se tão íntima que ele foi capaz de pôr em fuga o inimigo com uma simples presença, tal como o salvador no Horto das Oliveiras, quando fez cair prostados aqueles que ouviam prender. Esse fato, talvez tão belo quanto a vitória de Montesigard, deu-se em Beirut. A desobediência arrogante de Renald Chariton, vassalo do rei cristão, incitou Saladino a uma investida contra a cidade, por terra e por mar. Baldwin, porém, já estava quase agonizante pelo seu avanço da lépula. Abre aspas. O infeliz príncipe tinha perdido a vista. As extremidades do corpo caíam em putrefação. Ele não podia mais se servir nem dos pés nem das mãos. Ache a aspas. Incapacitado de calvalgar, quis, porém, por fidelidade aos deveres da monarquia, partir em defesa de seu súdito revoltado, não sem antes repreendê-lo severamente por seu comportamento. Ele avançou carregado pelos seus numa liteira. Acompanhado por 700 homens contra 20 mil muçulmanos. Seu ímpeto era irresistível. Lançando-se sobre um inimigo de surpresa, queimou suas frotas. O corajoso Saladino, somente por tornar com conhecimento da presença do jovem herói, a cabeça dos soldados católicos, fugiu o temeroso. Na primeira vitória, em Montes de Garde. Ele comoveu o céu, inclinando-se no deserto. Na segunda, impôs respeito ao inferno, fazendo com que Saladino se retirasse. Eis a glória de um varão, que soube ser guardadas as devidas proporções, um outro Cristo na terra. Mas, a sua vida chegar ao fim. No dia 16 de março de 1185, aos 24 anos, ou seja, depois de cerca de 10 anos de reinado, o rei Balduíno entregou sua alma a Deus. Vitorioso contra todos os infortúnios, por sua vontade férrea, sua paciência no sofrimento, e sua coragem diante das piores circunstâncias. Ele brilha no firmamento da história. Se a lepra havia devorado seu corpo, e sua alma havia deixado uma luminosa marca do egoísmo, com quanta admiração veremos, pois, resplandecer as chagas desse guerreiro, rei e mártir, pelo sofrimento, quando, no dia da ressurreição, a glória de sua alma se manifestar em seu corpo. Balduíno IV ainda não foi elevado à honra dos altares, mas, sem dúvida, aquele que sofreu com tanta constância nesta terra, e diante do qual os piores inimigos da Santa Igreja estremeceram de pavor, nosso Senhor Jesus Cristo terá reservado um trono de glória na eternidade. Balduíno IV, Oremos para sua beatificação e futura canonização. E com esse vídeo, espero ter passado para vocês a história deste rei lendário que comandou Jerusalém, nas suas piores dores em 10 anos, e venceu uma das armadas, porque a armada é naval, mas um dos exércitos mais poderosos da humanidade. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vão e paz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.